Música Oi 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 pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje hoje vou trazer aqui um Rocket League Pois é, bem pessoal já jogou todos o que havia O que havia para jogar de Rocket League aqui Ia só jogar um joguinho de cada Agora o que isto vai fazer Já temos aqui também no treino Não Tutorial Ok Então Só dá para isto E os outros ao lado não dá Ah Atacante Aéreo Vamos fazer aqui uns treinos Vamos ver o que a gente vai fazer então Ah Foi a exibição Ok Já vamos aqui fazer uns treinos Ok Vamos fazer aqui um treino aéreo No fato Bora lá Já agora vamos experimentar aqui A gente já fez isto pessoal Agora que eu me lembro Eu já fiz A gente já fez isto A gente já fez isto A gente já fez isto No fato Não 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 Eu nunca pensei que isto fosse tão difícil Nossa senhora Não Não É Não 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 É sem boost meu, porquê que está a dar boost? Eu estou de lado meu, tenho que ir mesmo de frente. Vou passar por baixo, o D vai ser o jump. Eu não posso dar coisa. Agora estou a ver. Logos! Jesus Christ! Ah aposto meu Deus! Oh agora a barra! Oh Jesus! Oh agora a barra! Oh Jesus! Ah passa por baixo meu! Ah passa por baixo meu! Pai deixa lá ver o que eles fazem. Ah é mesmo isto. Não posso dar a reinici... Ixi! Que grande é estúpido! Mal! Mal! Já podíamos estar melhor! Mal! Não posso dar a reiniciação. Seis, dez. Deixa vamos a fazer isto. Depois acabamos. Foda-se! Foda-se! Está a ver que não marcava! Ixi! Abre! Abre! É a infraverna! Eu não posso dar a rebação! Abre! Tinha que guia! Só que... Não se vejo nada! Não se vejo nada! Já, já estás. Pronto, o que é que falaste, mano? Sinta a peixe. Ah, está a cara, estás a brincar aqui. O que é que foi isto, meu? Ah, pois é, a bola está ali do lado. Nem tocas. Que tristeza. Venha que puta, mano, a sério. Está perdido. Está fudido esta, ahn? Já sei como é que vou fazer, já sei. Tenho que ir ali ao lado. Aqui. Porra, ganaste a merda do botão. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, outro salto, Martinas. Wtf. Foda-se. Agora, desce o salto. Está-se bem. Mas, tens que ir dar-lhe assim. Ah, era porque... Tenho que ser um cunhais à frente. Foda-se outra vez a raspar, mano. Não, 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 não. Vem a sério no poste. Foda-se. Esqueçam. Tudo o que vocês viram até hoje, ok? Porque isto... É manga da merda. Vamos embora. Quer sair? Eu quero sair daqui, porra! Já chega. Foda-se. Carasso. Farta isto, pá. Farta isto tudo, pá. Qual é o próximo? Já fizemos isto. Bem, vamos para a temporada. Que é isto que eu queria mesmo. Ora bem, vamos fazer uma temporada de um contra um. Novato. Duração de temporada, 27 semanas? Não, carasso. São semanas. Seis equipas, bora. Deixa eu ver aqui um amarelinho. Eu quero um amarelinho. Amarelo e preto, não há. Amarelo e preto, pá. Uma laranja. Pode ser este, pronto. Blacklight. Blacklight. Não. Hashtag. Não. MG Squad. Bumba! Bora lá. Ora bem, primeira temporada. Vamos já jogar então. Jogar nova partida. Bora lá pessoal. E vamos ver. Vamos ver. Como é que corre isto. Se não é um. Porra, com um mau tempo. Ui. Contra os Monarches. Haha. Nossa senhora. Um contra um pessoal. vai lá. Está lá dentro. E gol. Do MG Squad. Marcado por. Matinas. Uhul. E agora Matinas vai acabar. Não vale nos pés. Não conseguiu. E peraí. Ai. Nossa. Já estava Matinas a tentar. Vai tentar fazer o chute. Não conseguiu. Não conseguiu. Matinas chutou. Oh. Foi muito bom este lance de ataque. Onde Matinas para a MG Team. Uhul. Tentou. Mas. Não conseguiu. E agora. Uma tentativa. De remate. Só que. Não deu em nada. Ui. Ui. Não deu também em nada. Pois é. Mas agora vai. A equipa atacante. Atacar. Mas vamos ver como é que isto corre. E está. Neste duelo. Ranhido. E será. Será que é golo da equipa adversária. Não. Porque Matinas defendeu. E vai Matinas no contra-ataque. Muito possante. Lá vai ele. Lá vai ele. Passou o adversário. Que matou. A bola. Vai subruvar a área. E golou. Matinas vencedorou. Matinas foi para a ala. Centrou. E foi para a área. Macar o golo. Pois é. Pois é pá. Aqui para o DMG stream. Está a ganhar. 2-0 já. Eu sou maluco. A comentar esta merda. E que lindo chapéu. Lindo. Lindo. Surveiro. Maravilhoso. Ai ok mano. O Tadeptos estão ao rubro. Com este lindo. Ui. Cuidado. Cuidado aqui. Isto pode ser muito perigoso. Para a equipa do MG stream. Oh não. Este corte foi um corte muito falhado. E lá vem. Aqui para a adversária. Ao ataque. Matinas não. Matinas vai marcar a própria. Ai. Que sorte que o Matinas teve. E vai Matinas no contra-ataque. Ele vai. Ele vai com a bola. Ele vai. Ele vai dominando. E gol. Não. Oposto. Incrivelmente oposto. Oh meu Deus. Matinas vai com a bola. Ele ainda conseguiu. Tirar a bola. Ok. E vai ele. Atenção. Atenção. Cuidado. E. E. Ai. Quase. Quase. Que era autogol. Agora. Meu. É verdade. Meu. É verdade. Ia sendo. Quase autogol. Mas não aconteceu nada. Bem. Está ali. Os jogadores. Estão ali. Os dois intervencados. E vai Matinas. Fez um lindo corte. Lindo. Mesmo. Lindo corte. Mesmo. Merda. Fonix. Meu Deus. Que. Corte de Munique. Agora houve aqui um choque entre os jogadores. Acontece. Acontece. Será. Está tudo bem? Está tudo. Está. Eles estão já. Andando com os carrinhos. Para cima e para baixo. Oh não. O Matinas vai marcar um autogolo. Oh meu Deus. Matinas. Cortou na linha. E. E. Rematou. Ele. Rematou. E. Explodiu o adversário. Veio ele todo lançado. Cuidado. Ele tem a bola nos pés. E. Veio ele. E. 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 Falhou. Falhou-me isto. What? E vai ser golo agora da equipa adversária. Vai ser golo. Confirma-se. Um. 3-1. 3-1. 3-1. Confirmadíssimo. Será que é desta? Ele rematou. Será? Não. Foi ao lado. Cruzou outra vez. Ele cruzou. E. Que cruzamento. Isto foi um cruzamento direto para a baliza. É verdade. É verdade. Confirma-se. Que cruzamento direto para a baliza. Pai. Tu parece um palhaço a fazer isto. Não sei se vocês curtem ou não pessoal. Mas depois digam-me. Nos comentários. Vocês estão a curtir este comentário meu. Oh meu deus. Sério. Estou a fazer isto. 5-1. Que tareia que estes meninos estão a levar. Que golpe! 30-0. Um. 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 E no fim daquele toque sublime mesmo, do tipo encosta lá com a roda direita, traseira. Ih, que ia sendo o golo de cu, meu Deus. Ia dando um gole, 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 gole. E vai Matino outra vez com a bola nos pés, atenção, atenção. Isto Matino é superbo. Eu tenho que dar cabelhotos com o carro. Não devias ter ido buscar o teu boost, mano. Porque agora sofreste mais. Ai, que puta. Ele cortou a beleza do teu adversário. Oh, meu Deus. Não tem boost. Houve aqui um chuta chuta. Ih, merda. E vai. Bola limpa, bola limpa. Que centro magnífico. É só chutar. Beliza aberta. É só arrematar. Confiram a 7-1. E pronto. É assim. Como se faz uma goleada às antigas. Bora lá, bora lá para frente. E vai um cruzamento. Ai, ele falhou. Ele falhou este chuto. Ele vai estar a bola para o lado dele. A sério. Ele está maluco? Será que vamos dar, vamos ver um jogo de 10-1. Será? Já foi capotar muito É verdade Ele chutou muito mal Será que precisa de afinar uma roda? Não, foi uma tática Meu Deus Foi uma grande, grande tática Grande tática da parte do Claudio O Matinas chegou Foi e marcou Pois é pessoal Pois é Será que é o 10? Será que é o 10-1? Será, será, será Será que é o 10-1, meu Deus E é que é mesmo Puta que pariu esta merda 10-1, meu Deus E temos que ter 6 minutos Vai, vai, destilar Sapeca, velho Vai logo Não vou deixar a bola Nossa senhora Duas proezas E tá O primeiro jogo da temporada Que foi uma vitória Espetáculo Até me enfio os corpos no chão Ui Foguetes E tá Vencedor MG Squad Contra Monarchs MG Squad ganhou 10-1 Neste jogo Onde teve uma apontação de 975 E Teve 13 chutes Ok Bem Bora lá então pessoal Espero que tenham gostado Ui Segunda semana é contra os Pioneers Oh meu Deus Vai ser uma semana louca Deixa lá ver a primeira semana Os resultados Então temos um MG Squad com uma Estrondosa vitória de 10-1 Temos também os Pioneers A ganharem 2-0 aos Rovers Os Mamounts a perderem contra os Rebels Por 4-0 Também tivemos os Bombers A ganharem por 2-1 ao Express E os Cyclones a ganharem por 2-0 contra os Dragons Nesta segunda semana Vamos ter os MG Squad contra os Pioneer Os Rovers contra os Express Rebels contra os Cyclones Bombers contra os Dragons E Monarchs contra Mammuts Por isso se já sabem Fiquem por aí no próximo episódio Vamos ter esta continuação Estrondosa Destes jogos Ok Onde vamos estar a defrontar os Pioneers Será que vamos conseguir dar uma Digamos Tareia Daquelas à antiga Como demos no último jogo Neste jogo De 10 a 1 Por isso Se quiserem ver Fiquem por aí a ver pessoal E digam nos comentários Se querem este Digamos Comentário do jogo Ok Bem Fico por aqui Para dar as perguntas E tchau 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 Tchau